Fala galera! Mais um vídeo aqui do canal mano Segunda partida da fase de grupo da Eurocopa mano Ganhamos a primeira partida da Suécia de 1 a 0 Caso não tenha visto, assista o vídeo anterior aí do canal mano Muito obrigado pelo like deixado no último vídeo aí galera Pelos comentários mano Então já deixa o like de novo nesse vídeo aí pra me motivar mano Cada vez mais e trazer mais vídeos aqui pra vocês pro canal mano Vamos lá mano Agora a partida contra a Escócia mano Vai ser difícil também, não vai ser fácil Não vai ser fácil A gente ganhou da Espanha mas temos que manter o foco E vamos aqui pra mais uma partida mano Será que a gente consegue a segunda vitória e encaminhar a nossa classificação? Será? Será? Vamos ver qual estágio vai ser Estádio Olímpico da Roma Vamos lá mano Suécia e Escócia mano Dessa vez a gente é o mandante hein A gente tem que agredir mais o adversário Atacar mano Então vamos lá mano Galera Deixa o like aí no vídeo mano Deixa, deixa o like aí Se inscreva no canal mano No último vídeo eu esqueci Esqueci de pedir pra vocês se inscreverem mano Então se inscreva aí mano Que vai me ajudar aí mano A motivar pra trazer mais vídeos aí Comenta aí quais tipos de vídeos vocês querem aí De NBA, de PES, de FIFA Quais tipos de modos de jogo que vocês querem aí Rumo estrelado Modo carreira, copa Assim mano Vamos lá mano Será que a gente consegue chegar até onde com essa Suécia hein mano Vou pular aqui a cena de entrada E vamos começar mais uma partida hein mano E vamos lá mano A Escócia vem defendendo mano A gente vai atacar Acho que a Escócia vai vir mais pro contra-ataque E é perigoso mano Algo Ih juizão confundiu o juizão né Bora ver mano Se a gente ganha né Lançamento Boa Todo mundo colocando muita fé aí na Suécia O nosso ponto O nosso ponto O nosso ponto é que fez a jogada do gol Bora Quaisson Levanta Meu lateral O uniforme do juizão tá me confundindo um pouco hein Não vou negar Não, não, não Deu, 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 deu Que três dedos hein Que três dedos Que passe Segura isso Vira o jogo lá embaixo Por aqui tá difícil Que virada de jogo Joga no meu ponto aqui Nosso camisa 10 Parte pra cima Vem na linha de fundo Segurou Perdeu Olha só Virada de jogo Eles não tão dando trabalho pra nós aqui na Na defesa mano Mas tá difícil atacar Tá difícil Eles tão muito fechadinho Bora meu camisa 10 Bora meu camisa 10 Parte pra cima Segura Joga no lateral Bola na área Desvio Não deu Nosso volante aqui Abriu o jogo na ponta Ninguém apareceu Ficou sem opção de jogo Vai ter que voltar na zaga Recuou mal Olha só o vacilo da Suécia mano Perdeu uma bola aqui Eles lançam muito mano Não lançam muito Tudo pros caras lançamento E deram contra-ataque pra gente Coeição Tocou nela No meu no rebate Rebate Não deu pro chute mano Gente estamos chegando Estamos com uma bola 24 horas O tempo todo aqui no jogo mano Mas tá difícil Joga aqui no nosso lateral Nosso lateral segurou Ficou sem opção Só o nosso ponta Devolveu Tem que tocar aqui Tem que ter paciência Tem que ter paciência Abriu no nosso lateral Na frente pro nosso camisa 10 Levou pra linha de fundo Perdeu Nossa camisa 10 Hoje não tá bem na partida não Olha o contra-ataque da Suécia Da Suécia Da Suécia não Da Escócia mano Eu vou confundir os nomes aqui 70% da força de bola pra nós mano Só que zero criação de jogada Final de primeiro tempo Primeiro tempo foi mal Nem um chute pra cada um Mas a gente tá melhor na partida Vamos ver no segundo tempo agora Eles vão ter que sair mais pro jogo Pode ser que abre mais espaço Para o nosso time Nossa seleção né mano Vamos lá Toma aqui Adianta a marcação O time Adianta a marcação O time Boa no zagueiro Ai não deu Pegou mal Pegou mal Pegou mal Abriu aqui embaixo Na ponta E lá vem a Escócia Pode ser lance perigoso Lance pode ser perigoso Limpou Ficou sozinho na cara do gol Bateu mal Mano E o primeiro lance Do jogo Foi na Escócia Mano Na camisa 10 Segurou Levou O nosso lateral Foi na linha de fundo Bola pra ele Mal passe Licuada no goleiro E meu camisa 10 Aqui na ponta esquerda Tá mal Tô pensando Hum Nosso time Não tá conseguindo Criar mano Juiz Falta Seu juiz Pensando em mexer no time Que tá A coisa tá ficando feia A Escócia gostou do jogo Chegou Batida E salva Mais um goleirão Eu vou ter que mexer no time Senão a gente vai acabar Levando um gol Amarelinho aí Pra quem Pra quem Bora ver Camisa 13 O nosso lateral Direito ali Não vou me arriscar De dizer o nome dele Porque é complicado Vamos colocar um ponto Esquerdo aqui Pra ver se melhor Alguma coisa Ponto esquerdo Deixa eu ver Vamos comparar os dois Aqui Quem é mais rápido É Acho que vai ter que ficar O ponto à direita Ali mesmo Mas eu vou colocar Você aqui De meu campo Vou te dar Essa moral Cara Vou acreditar em você Dar um pouco mais de velocidade Pro time aí Vamos perder na técnica Mas vamos ganhar em velocidade Não sei se é o certo Mas vamos aí Será que é jogadinha ensaiada? Será que é jogadinha ensaiada? Será? Será? Veio bola na área Subiu A zaga Sobrou rebote Batida Voltou Batida E tá lá Gol da Escócia Esse gol vai complicar Nossa vida A zaga vacilou A zaga vacilou E vamos ter que partir Para cima agora De qualquer jeito Não conseguimos Dar um chute No gol Vamos lá Mano Bora Bola no nosso lateral Aqui Jogou na área Ninguém lá Voltou aqui Vamos ver O que vai sobrar Para quem Vai sobrar Para o time Tá mal Seleção hoje Tá mal Tá mal Não tem que adiantar Bora E a zaga Vacilando A zaga tá dando mole Vamos aqui Vamos aqui Apostei nele Faltou técnica Faltou velocidade Faltou tudo E vai começar O chuveirinho Do time adversário O time não consegue Fazer nada Falta raça Falta raça Não Batida O goleiro salvou Duas Na terceira Não teve o que fazer É Vamos se complicando Aqui O tempo tá acabando Vai chegando aos 80 A gente não conseguiu Dar uma finalização No gol Vamos ver o meu volante Vamos ver o meu volante Acelera isso aí Meu volante Lá embaixo Virada de jogo Mal Mas acabou dando certo Minha camisa deve estar muito mal Nessa partida Meu Deus do céu Nossa Eu mexi muito mal No time Não tenho o que fazer aqui O time não tem raça Não tem nada Não tô vendo reação Boa É torcer pro jogo da Espanha Ter dado empate Olha só Atrapalhada que tá esse time Olha só Bola enfiada Ah Juizão No meu ataque Jogamos muito mal Muito mal Não demos um chute no gol A Escócia dominou a gente Mano A Escócia foi superior Mano Muito Mas muito superior E a Espanha ganhou da Polônia E o grupo ficou todo embolado Mano E a gente vai enfrentar a Polônia Mano Um empate Pode classificar a gente Um empate Pode É Um empate Ou não Não sei mano Torcer pra Espanha ganhar da Polônia Mano Ou da Escócia E galera Vou encerrar esse vídeo aqui Mano O drama vai ficar Pra última partida Não vai ter opção Mano É ganhar ou ganhar Na última partida E é isso galera Então deixa seu like aí no vídeo Comenta Compartilha E não esqueça de se inscrever no canal Galera Isso é muito importante aí Pra me dar uma moral Pra ajudar aqui o canal Mano Vamos lá Crescer cada vez mais Mano Brigadão pela presença de vocês Deixa o like mais uma vez aí no vídeo Aí galera Veja o vídeo anterior Mano Diga o que vocês acharam desse vídeo Diga o que a gente tem que melhorar Deixa sua crítica Seu elogio Aí o que foi E é nóis galera Tamo junto E fui